Meu nome é Eduardo Fajano, sou conhecido como Cocó, sou surfista desde 1963 e hoje vim aqui na Prefeitura de Santos a convite da Prefeitura do Secretário de Esporte, do Sr. Prefeito Paulo Barbosa, receber uma homenagem do Sérgio Doutor, fico muito feliz em poder estar aqui, representando não só a mim, mas como a todos os surfistas antigos que estão aqui, como o Mioren, Ney Sobral e outros, e espero que possamos vir mais vezes, não deixar essa história do Sérgio morrer. Isso daqui a 30, 40 anos vai ser muito importante essa história.